Salve, salve, pessoal! Aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal, e esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal, onde você tem aulas gratuitas de canto e também análise de cantores do mundo inteiro. Seguindo com a nossa série do Dimash Kudaibergian, vamos fazer uma música muito pedida aqui no canal, que é Be With Me, que é uma música do Dimash, que foi gravada agora em 2021, essa versão que a gente vai assistir hoje. Então, bora lá para analisar. Queridos amigos, só que foi uma música de amor, que é uma música de sonho, uma música de lirica, uma música de lirica, uma música muito diferente do anterior, então, aqui, naquela música, eu preciso de sua ajuda. Você está preparado? Galá! 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 Aí, xo! O que? Temos aqui o Michael Jackson Michael Jackson Cuida a heberguião Achei incrível A pegada Michael O baixo, a levada E já as dancinhas Tá demais Usando bem o grave Oh, I'm falling in love with your smile A home is still gonna be mine Nobody's gonna love you like I do I can feel the world that I need Ok Que legal o Dimash usando esse registro muito grave Próximo do Frye já com um efeito E depois ele já vai pra uma parte linda da voz dele Que é essa região médio-aguda da voz dele Onde ele soa como um grande tenor aí Nesse momento ele não tá soando como uma soprano Muito lá em cima, né? Mas fica lindo E essa música tá muito moderna Onde ele soa como um grande tenor aí Onde ele soa como um grande tenor aí Onde ele soa como um grande tenor aí Mas fica lindo Onde ele soa como um grande tenor aí Ok, Dimash mandando um rap, que legal pessoal, muito obrigado por ter indicado o Be With Me, é divertidíssima, tô achando o máximo, Dimash mandando um rap, eu tô achando demais. O que é isso? Uh, ele manda um rap nessa parte, né, muito interessante como ele faz a métrica da música como um rap mesmo, né, e interessante essa versatilidade, porque depois ele já vai sair aqui pra uma parte suave, né, a gente vai ver isso aí. Mas muito legal, o palco muito bonito e também os bailarinos junto com ele, né, nessa pegada muito, muito moderna, né, que sempre tem um pouquinho de Michael Jackson ali, né, que eu adoro Michael Jackson. E aí E aí E aí E aí E aí Que legal, ele misturou basicamente três coisas interessantes, né? Essa textura mais leve da voz dele, mais pop, né, também misturou o rap e também usou esse efeito que a gente viu ele fazendo Ó, e, ó, e, ó, e, ó, ó, usando como efeito, que é muito legal, ele foi segmentando a música e é muito bonito agora quando ele vai cumprimentar a plateia, dar a mão pra plateia, é muito legal. É muito, é um performer, o Dimash é um bom performer, é um grande performer. Uh, Dimash, Dimash! E aí Uau! Obrigado! Obrigado! Uau! Vocês viram um arranjo final? Belíssimo, belíssimo, ele misturando coisas, estilos dentro de uma mesma música E muito legal, ele parece ser um menino muito bom, um menino muito humilde, com carisma mesmo Porque uma coisa a gente vê só a pessoa no palco, mas ele vai até a plateia Isso é legal, eu gosto dessa interação com a plateia Gosto muito, acho que ele é um bom menino, além de tudo, me parece ser um menino de bom coração Isso é interessante também, uma estrela que está nascendo e isso é muito legal Eu adorei essa música pela pegada pop e pelos elementos que ele usa diferentes na voz Muito grave, depois na parte aguda, bem bonita de um tenor E também usando o rap que me impressionou, muito legal Se você também gosta do Dimash, coloca mais músicas para eu poder analisar aqui Se você gosta de outros cantores, coloca aqui também os nomes dos cantores e os links Para eu poder analisar, fazer uma análise mais técnica aqui no canal Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho da notificação e a gente se vê na próxima Até mais!